Senta aí que eu cheguei com a resenha de um minuto E hoje nós vamos testar os batons metálicos da marca Shine Tenho certeza de que você vai amar Começa com o dourado, ok? Vou aplicando e me espanto com o poder deste batom Gente, eu paguei só R$14,90 lá na Exótica Perfumaria Coisa mais linda da vida! Gostaram? Beijo pra você! Vamos ao vermelho? Aplicando, acho ele super sequinho Gente, é a coisa mais diva Parece esmalte cintilante, sabe? Amei! E você, deixa aí seu comentário pra eu saber Sua participação é muito importante pra mim Espero muito que você tenha gostado Beijos metálicos pra você E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!